O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui com o vereador Chiquinho Bem, é exatamente sobre isso que a gente vai falar, né? Durante o mutirão aqui do vereador Chiquinho com os moradores dos padeiros A gente pôde perceber a velocidade e o tanto de imprudência que a gente pôde perceber aqui na estrada Marta Maria de Jesus Principalmente aqui no Morro da Lemoa O que chamou a atenção do vereador e dos rapazes que estão fazendo o mutirão aqui, né? É isso mesmo, Goutão Vou falar pra você Nós, as margens da rodovia, da via Marta Maria de Jesus aqui O que acontece? Agora o trânsito saiu, tem que fazer um evento lá na cidade, entendeu? E aí o que acontece? O pessoal não respeita, Goutão Seria muito importante ver se eu consigo falar com o Iris Não sei se vai precisar fazer um requerimento Ver se ele consegue fazer um redutor de velocidade Redutor de velocidade, entendeu? Porque aqui eu falo pra você, o pessoal não tá respeitando Você participou aqui, você viu a velocidade que o pessoal desce aqui, Goutão É, tá difícil aqui, né, vereador? Porque o tempo que a gente ficou aqui, a gente viu É... A velocidade que os motoristas descem aqui, né? Nem todos, Goutão Mas tem alguns que é engraçadinho Que só gosta de andar fazendo graça mesmo Tá certo então Portanto, tá aí a preocupação do vereador Que chamou a atenção Pra que seja mais seguro Essa parte da estrada Marta Maria de Jesus Vereador, muito obrigado Bom dia Falou, bom dia, Goutão Valeu, é nóis Tchau 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 Tchau